...das universidades, o senhor disse que a maioria, eu acho que entendi errado, eu não sei, mas a maioria das universidades no Japão ensinam tetra-se de filosofia e cinco... Não, 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 desculpe, não. Apenas cinco ou seis universidades que são especialistas em filosofia, só. Então, digamos, a Universidade de Kyoto, Gaidari, que é a minha, a Universidade de Estudos Estrangeiros de Kyoto, a de Sofia, a de Osaka, são cinco ou seis que são especializadas somente em línguas, cultura, esse campo. As outras não, as outras tem todos os departamentos. A Universidade de Kyoto, por exemplo, tem para Direito, tem para Filosofia e Letra, tem a... Tem tudo, tem tudo, tem tudo. Talvez a minha explicação não for correta, obrigado. Não, não, é, eu... Então, a gente... Mais uma pergunta. É, assim, você falou que quando você pega uma turma nova, você demora para fazer esse comentário, pensar, sair daquela visão. Não tem problema de paz de alguns alunos, assim, que reclamam desse tipo de... Absolutamente. Isso no Japão só acontece, só acontece no, digamos, no curso elementar, que eu uso palavras antigas, que é o primário, o primário, o ginasial, ou no meu tempo clássico, o científico, digamos, a palavra, o segundo grau, que seria isso, não é? Aí sim, aí é um problema enorme hoje no Japão. Eu tenho uma colega que ela se aposentou dez anos. Ela se aposentou daqui a dez anos. Ela já se aposentou, porque ela disse que não aguenta mais dar aula no Japão para a molecada. Por quê? O problema não é tanto a molecada, mas os pais são mais chatos e mais duros de lidar do que as crianças. Então, ela disse que não aguenta mais. Porque se você dá uma bronca, vai em casa reclamando, ele já vem a encher a paciência. Eu sou bem claro, ok? Na universidade não existe isso. Na universidade, você pode fazer o que você quiser, que não tem problema nenhum. Nenhum pai vai me queixar. Enquanto você está fazendo a sua obrigação, lecionando, ninguém vai queixar. Eu sou cárcere ferido. Até hoje, trinta anos, não tive uma queixa da secretaria. Não tive uma queixa. E eles dizem, professor, aperta o parafuso. Aperta o parafuso, aperta o parafuso. Porque senão eles não estudam. Eles não estudam. E nenhum vai se queixar na secretaria. Nenhum vai se queixar. E tem o tal do PTE, não tem? Sim, mas o PTE é só... Não na universidade. Isso não existe. A organização de pais e mestres é para os cursos inferiores. Ou seja, o segundo grau, o primeiro grau. Porque ele tem ensino médio. Na universidade não existe isso. Não existe isso. Eles podem queixar. Um aluno vai queixar com outro aluno. Entre os amigos, eles vão queixar. O professor pode dar um golpe do professor Canales. Ele é assim, ele é assado. Mas com outro professor, eles não vão falar nada nem com os pais. Nem com a secretaria. Porque no Japão, ainda, o que eu não aceito, ainda existe a filosofia de que professor é Deus. Você não discute com o professor. O que o professor falou, está falado. Eu posso dizer alguma coisa errada na aula. 3, 4, sabem que está errado. Mas não vão falar nada. Eu vou falar depois da aula, entre eles. Ou vão me falar comigo, pedindo mil desculpas, em primeiro lugar. Mas nunca que eles vão discutir com o professor na aula. Não é como nos Estados Unidos. Você chega na condição de que o aluno tenha te questionado em cima de algum lugar. Nunca, nunca tive essa oportunidade. Antes de 10. Nunca tive. Mas já tive a oportunidade com esse aluno que tem 32 anos. Eu digo isso porque é uma raridade. São dois ou três na faixa dos 30 e pouco. Esse que tem 32 anos, o Sitakau e Tosaki. Ele gosta muito de estudar português. Ele gosta muito de temas filosóficos. Teve uma época, um ano atrás, que ele ocupou quase uma hora da aula comigo, num debate. Foi uma maravilha. Mas o resto só ficava assim. E tem um outro também, esse eu digo coitadinho. Porque ele tem uma namorada brasileira. Não coitadinho porque a namorada é brasileira. Ele está tão iludido com o Brasil, mas tão iludido, tão... E só tem 18 anos. Ele só tem 18 anos. E ele está apaixonado, apaixonado, apaixonado. Ele desce a lenha no Japão. Nada do Japão pressa. O tomate do Japão não tem gosto. O tomate do Brasil é uma delícia. É assim mesmo, né? E eu falo, mas escuta, é assim, assim, assim. O Brasil tem seus defeitos. Olha, na hora que você brigar com ela, na hora que acabar esse namoro, você vai detestar o Brasil e vai voltar correndo pra quem? E ele está lá em Niterói agora. Está em Niterói e está em Lusineu com o Brasil. Quer dizer, são campos com o Brasil. Mas esse também, ficou uma hora comigo debatendo, debatendo. Mas não debatendo, digamos, está errado ou está certo. Conversando. Mas de questionar o professor, nunca tive essa oportunidade. Nos Estados Unidos tive. Nos Estados Unidos eu tive e lembro até hoje. Mas no Japão nunca. Infelizmente, digo infelizmente porque eu digo para os alunos, vocês têm o direito e quero que vocês questionem. Quero que perguntem, quero que participem. Mas é muito difícil porque eles não são treinados assim. Eles são muito dóceis, são bons, são fáceis de lidar, mas se no primeiro dia de aula você realmente põe as regras. Se o Senhor não põe as regras, depois da primeira, depois da segunda semana, é um Deus nos acuda. Se diz, a aula começa às 9h10 e um chega às 9h20, um chega às 9h20 e o Senhor deixa entrar, na outra semana, um vai chegar às 9h30, depois dos dois vão chegar às 9h50 e não vai conseguir controlar nada. Dia de teste, ah, eu faltei porque estava com dor de barriga, ah, eu faltei porque meu pai não sei o quê. Aí tem que fazer um teste separado. Então no primeiro dia de aula é 9h10, ninguém entra mais. Você quer tentar? Chega 9h10, 9h15, vai ver o que vai acontecer. Não fez exame? Vem pedir para fazer exame a segunda vez, você vê o que acontece. E tem alguém que tenta. Chega a 9h15, 9h20. Nem abre a porta, porque só abre, se vira a cara, vai embora. Mas se você não faz isso, é um Deus nos acuda. Mas se você estabelece, eles cumprem até o final. Porque aquela ideia militarista ainda existe no Japão. Por outro lado, por outro lado, é muito difícil de explicar. É um choque de ideias, porque todo mundo pensa, o japonês é muito ordenado, o japonês respeita muito. Muito que bem. Bicicleta no Japão é de nem pó na rua, de tanto que tem bicicleta nas calçadas. Tem uns cartazes enormes, com um X grandão assim, proibido estacionar bicicleta. O que você vê ali, 500 bicicletas estacionadas. Veio caminhando à prefeitura, carrega todas as bicicletas, leva tudo embora. Depois de 5 minutos, aparece 50, depois 100, depois demora, tem 500 bicicletas de novo. Eles não respeitam. Eles não respeitam. Cinto de segurança. Da onde eu moro, bem na esquina, ficam 4, 5 policiais de tocaia. Um, a paisana, na outra esquina, com um fone aqui, dando o número de quem vem passando. Na esquina fica um papito, e vai chamando. Por quê? Então tem cinto de segurança. Eles quebram as regras facilmente. Fácil, facilmente. Na minha universidade, fumar é proibido. No campus inteirinho, proibido fumar. Eu vou descendo a escada, está lá o cartaz grande, proibido fumar. Na frente, quem tem? Dois mocinhos fumando. Eu digo, escuta, você não sabe o que significa isso aqui? Aí eu põe no chão, apaga o cigarro. No trem, bem grande, proibido usar celular. Desligue o seu celular. Dentro do trem, está lá o celular. E aquilo está aí. E antes do trem sair, ele diz, por favor, no japonês, mais educado possível, por favor, desligue o seu celular. E tem gente lá com joguinho, ou mandando mensagem, ou falando. Eu, como sou estrangeiro, tenho carta branca. Até certo ponto, é bom. Quando eu cheguei no Japão, a japonesa que me convidou, diretora do departamento, eu cheguei, depois de meia hora, apenas estava ali, ela disse assim, professor Canales, o senhor vai ter muito sucesso no Japão. Eu não como. Acabei de chegar, nunca vi o da aula no Japão, eu não sei falar japonês, como é que vai ser? Não, o senhor tem dois pontos ótimos. Um, o senhor é muito educado. É, no Japão eu perdi a minha educação. Dois, o senhor é branco e loiro. Por que tem que ver o branco e loiro agora, para a minha aula? Eu não sou bizarro, chegando para o Zinca? Bom, aí eu descobri depois que no Japão, existem dois complexos. Um complexo de superioridade, com chineses e coreanos orientais em geral. E um complexo de inferioridade, com branco e loiro. Então, infelizmente, é essa imagem, essa imagem americana, que os japoneses veem no estrangeiro. Então, se você vê no jornal, escola de inglês, pesquisa de professor, native speaker. Esse native speaker, está dizendo, que quer um professor, que tem a cara, do Brad Peaker, branquinho e loirinho. Por que já aconteceu, saiu no jornal, deu processo, de uma havaiana, filha de japoneses, que não falava japonês, inglês perfeito, era americana, e quando ela viu esse anúncio, ela se apresentou na escola, com uma professora de inglês, native speaker. Perfeito, está certo. não aceitava, recusava. Por que? Eles querem o loirinho e o branquinho. Então, por isso, no Japão, digo, eu tenho carta branca. Então, o que eu faço? Eu estou no trem, fica ali, não pode usar celular. Eu já fiz várias vezes, está lá que eu saco o celular. Eu digo, escuta, você não sabe ler japonês? Não sabe ler japonês? Ah, tinha mais tempo, rapaz, ele não está quietinho ali. Escuta, você não sabe ler japonês? Sai do bem e vai embora. Fica com tanta vergonha, sai e vai embora. Mas não acontece nada. Um japonês não faria isso nunca. Não faria isso nunca. E eu tenho amigo japonês que fala para mim, cuidado, o japonês está ficando perigoso. Qualquer coisa, você vai se enfiar uma faca. E eu tenho um estrangeiro, ver eu alto, loiro, quando eu fico bravo, fico vermelho, e fico com medo, não tem problema. Então, queria comentar, a Yotaku, nossa aluna que chegou agora, e já a...